Enigma do H.U. Esse é o nome do documentário vencedor do DOC TV4. Dirigido por ex-alunos da UFRJ, ele foi filmado aqui, na estrutura do Hospital Universitário, durante duas semanas. De 2006 a 2008 eu fiz um mestrado aqui na Belas Artes, na UFRJ, em linguagens visuais. E durante esse mestrado, a pesquisa que eu resolvi desenvolver, parte dela era sobre o prédio do H.U., do Hospital Universitário, e por extensão o campus do Fundão também. Mas eu foquei, na verdade, no prédio do Hospital Universitário, por ele ser o marco arquitetônico do projeto da cidade universitária, que é um projeto modernista. E ser esse prédio que também expressa um pouco da incompletude do próprio campus, porque ele é metade o Hospital Universitário e metade uma ruína. Quer dizer, ele nunca foi ocupado desde a sua inauguração. Bom, eu acho que o mais interessante foi trazer pessoas aqui, justamente para esse lado da ruína, que é também chamado de desativado, ou tem o apelido de perna seca, e fazer com que as pessoas vejam esse espaço, reconheçam, percorram esse espaço, que é um espaço interdito, um espaço que ninguém vê. E a gente está justamente partindo de uma iniciativa interessantíssima do governo federal, que é o DocTV, que premia justamente projetos de documentário para serem exibidos em televisões, nas TVs públicas. E a gente está justamente falando sobre a coisa pública brasileira, ou seja, sobre o campus do FRJ, o campus do Fundão, esse prédio que é um prédio enigmático, que é um prédio também emblemático, talvez do drama da coisa pública brasileira. Então, eu acho que, justamente, acho que a conexão é muito clara entre essas coisas. Os projetos vencedores serão exibidos em horário nobre, em rede pública de televisão, a partir do dia 29 de maio de 2009. e aí, Obrigado.